Olá, tudo bem? Já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. A maior parte do mês de dezembro foi marcada por chuvas volumosas na metade norte do Brasil. Isso por causa de corredor de umidade e das acas, zona de convergência do Atlântico Sul. A chuva aumentou os índices de água no solo entre o sudeste, o nordeste e o centro-oeste, favorecendo assim as culturas de verão. Já no sul, no interior dos estados, a chuva foi irregular e não houve reposição dos índices de água no solo. Apenas áreas do leste do Paraná e de Santa Catarina é que receberam uma quantidade de água maior, por causa das frentes frias que passaram pelo oceano. Segundo o relatório de monitoramento das safras de verão, elaborado pela Conab no último dia 22, toda essa área em amarelo aqui no mapa, que pega boa parte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e do Paraná, estão em atenção para a disponibilidade hídrica do solo. No restante, a situação é favorável para o desenvolvimento da safra. No sudeste, a chuva ganhou força entre São Paulo e o sul de Minas, entre o fim de semana e a segunda. Os volumes registrados em menos de 24 horas passaram da metade do esperado para o mês de dezembro. Nesta terça, toda a região recebe pancadas de moderada a forte intensidade, principalmente à tarde. Ao longo dos próximos cinco dias, a chuva fica concentrada especialmente em São Paulo e no sul de Minas, com volumes que podem passar dos 100 milímetros pontualmente, a risco de transtornos, como alagamentos e deslizamentos. A partir de quinta-feira, um novo corredor de umidade se forma, mas desta vez passando pelo estado de São Paulo. A zona de convergência do Atlântico Sul favorece a chuva volumosa na virada do ano. E olha só, não há áreas em atenção para o desenvolvimento das culturas de verão. Todas as regiões apresentam disponibilidade hídrica favorável, segundo o monitoramento da Conab. No centro-oeste, um cenário muito parecido com o sudeste, viu? A terça-feira terá sol na maior parte do dia, com pancadas de fim de tarde e risco de temporais isolados. Nos próximos cinco dias, os maiores acumulados devem ocorrer entre o sul de Goiás e de Mato Grosso. Porém, os volumes não devem ser muito maiores que 50 milímetros em cinco dias. A zona de convergência do Atlântico Sul passa também pelo centro-oeste, viu? E a quantidade de água aumenta em Mato Grosso Sul já a partir de quinta. No nordeste, apesar do atraso no retorno das instabilidades, que atrasaram também o início da semeadura no oeste da Bahia. A chuva, que caiu durante o mês de dezembro, deixou o solo com situação favorável para o desenvolvimento da safra. Os primeiros dias de janeiro serão, então, de pouca chuva no nordeste, viu? Com pancadas isoladas e acumulados menores que 30 milímetros em toda a região. No entanto, essa diminuição da chuva não deve trazer prejuízos hídricos para a região nordestina, já que o solo tem uma boa quantidade de água, especialmente na região do Mato Piba. No norte, a safra de verão também apresenta condições favoráveis para o desenvolvimento. As chuvas volumosas deixaram o solo com boa condição hídrica. Nos próximos cinco dias, a chuva se concentra especialmente no Tocantins, no sul do Pará e no Amapá, com volumes que podem passar dos 50 milímetros. De modo geral, chove em todos os estados. As pancadas ocorrem sempre alternadas ali por períodos de sol. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão do tempo hoje vai para o Gilmar Souza, de Unaí, Minas Gerais. Gilmar, agradeço a sua participação aqui no programa, viu? Olha só, tem chuva por aí. Hoje e nos próximos três dias, inclusive, acompanhada por abertura de sol e trovoadas. Máxima desta terça, 28 graus e a mínima, 21. Essa outra previsão aqui vai para o Maurício Teixeira, de Guanambi, Bahia. Maurício, também agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Hoje está previsto rápidas precipitações. Já nos demais três dias, nada de chuvarada e o sol fica entre nuvens. A máxima para hoje, 27 graus e a mínima fica ali na casa dos 20 graus. Peço a você também a previsão aqui no Agroclima, viu? Basta comentar aqui embaixo o seu nome completo e a sua cidade. Ou também encaminhar uma mensagem de texto, áudio ou vídeo para o número 67992647810. A nossa equipe agradece a sua participação.